O vídeo mostra o momento da agressão. O goleiro faz a defesa. O jogador da equipe adversária vai em direção a ele para impedir o contra-ataque. Derruba o goleiro. O árbitro se aproxima e aplica um cartão amarelo no jogador, o segundo dele na partida. Em seguida, dá o cartão vermelho. O jogador reage com um soco no rosto do árbitro, que está de costas. A pancada é tão violenta que o homem cai desacordado. A agressão foi durante uma partida de futebol de salão, num campeonato amador em Aparecida de Goiânia. A vítima é Jean-Carlo Vieira, de 40 anos. Ele recebeu atendimento médico e passou por exames de corpo de delito no IML. O árbitro já procurou a delegacia para registrar a agressão. Desde 2010 eu exerço a função de árbitro, então foi deplorável uma situação dessa que aconteceu comigo. Eu até fiquei assustado depois quando eu vi o vídeo de primeira mão. Eu nunca imaginei passar por uma situação tão constrangedora como essa. O agressor já foi identificado e deve ser ouvido pela polícia nos próximos dias. No exame de corpo de delito, constatou que houve uma lesão corporal. A lesão corporal não foi grave, então é a lesão corporal do artigo 129 do Código Penal. Ele pode pegar uma pena de até seis meses. Além de responder na esfera criminal, o agressor também deve sofrer punições pela justiça desportiva. Ele enquadrou no artigo 254 do CBJD, que é o Código Brasileiro Desportivo. Ele pegou 720 dias proibido de jogar em qualquer local onde há as ligas afiliadas pelo CBJD. Qualquer local, Goiânia, Grande Goiânia, região metropolitana, que seja em outro estado, que seja afiliado, o atleta automaticamente entra pro BID negativo, que a gente chama aqui, entendeu? E o nome dele fica impossibilitado por dois anos sem pegar e atuar. Abalado com o corrido, Giancarlo espera nunca mais passar por uma agressão. Eu só quero que a justiça seja feita. Eu não desejo o mal pra ninguém, não desejo o pior pra ninguém. Eu não sei da vida pessoal dele, mas eu só quero que a justiça seja feita, né? Porque querendo ou não, foi uma situação constrangedora que eu passei. Eu poderia hoje estar até morto, porque foi uma pancada no rosto, uma pancada na cabeça, né? Mas graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje novamente pra seguir a vida.